Música Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Pessoal, eu estava meditando neste salmo maravilhoso, que é o salmo 113, medita esse salmo, você está pedindo para a gente louvar, então eu vou louvar o hino, louvar o hino maravilhoso também. Vou deixar aqui a Bíblia. Deus enviou seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Enquanto enfim Chegará a hora Em que a morte Enfrentarei Enfrentarei Sem medo Enfrentarei Terei vitória Sem medo então Terei vitória Que vivo está Que vivo está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Esse foi o vídeo Galerinha Espero que vocês Tenham gostado Um beijão pra todos vocês E fiquem com Deus E fiquem com Deus